Eu entrei no Maurício de Souza quando eu tinha 13 anos de idade. Eu era bem lourinho, não era esse cara acabado, eu era um cabelo bem caracolado. Fiquei 14 anos fazendo todas as histórias da Turma da Mônica, todas. Eu fazia 10 páginas por dia, história em quadrinho por dia, fazia 5 tiras de jornal e mais um tabloide todo dia. Isso era para alimentar o estúdio. Vamos fazer o Chico Bento aqui. Chico Bento, aqui o Chico Bento. Ele gosta da comadre Janaína? Vou fazer o Chico Bento, vou levar o peixe que ele pescou, está levando para o salinho. Aqui. Aí, Janaína. Quem gostou, dá like, dá xóinha, beijo para vocês e vamos encerrar nossas transmissões.